O recém-nascido chamado Felipe, que não vai carregar o sobrenome da mãe, viu? Suzane von Richthofen. Essa decisão, inclusive, foi decidida pela família do rapaz, do companheiro de Suzane, um médico identificado como Felipe Zachini. Suzane deu à luz, então, ao seu primeiro filho nesta sexta-feira, no Hospital Albert Sabin, em Atibaia, no interior de São Paulo. De acordo com informações do próprio hospital, ela precisou entrar pelas portas do fundo para não ser, claro, reconhecida também pela imprensa. Os funcionários, inclusive, foram orientados a não fotografar Suzane, que o bebê que nasceu no último dia 26 de janeiro, nesta sexta-feira, foi a mesma data em que o ex-companheiro Daniel Cravinhos também nasceu. Ou seja, vão comemorar o aniversário no mesmo dia.